A alma não aceita que Edu se envolva com a Helena. Bela conversa, uma longa conversa, uma conversa amável. Nós duas vamos ter essa conversa. E ela dá um empurrãozinho para Camila e Edu ficarem sozinhos. Eu gosto de você. Eu sei que você gosta de mim. Hoje, Laços de Família. Eu sei que você gosta de mim.